Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem alguma figura, do que existe em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhe prestarás culto. Pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por mil gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciará seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor Deus fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta ao salmo responsorial. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E você agora em casa, se pode, fique em pé, para acolher a palavra de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, venha o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro trinta. palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Jesus, nós vemos, fala em parábolas. São pequenas histórias. pequenas histórias. Pequenas histórias para anunciar este Deus presente com sua bênção, com a sua graça, com a sua luz na nossa vida. Jesus explica a parábola do semeador. Mas há tantos que permanecem surdos à voz de Jesus, à voz do Senhor. Ele explica, explica com simplicidade. Essas parábolas são relatos singelos. Então nós nos perguntamos por quê? Por que é que eles permanecem assim, frios, indiferentes, surdos a Jesus? Nós diríamos, talvez se julguem donos da verdade. Ou suas palavras eles falam de maneira a manifestar superioridade em relação aos demais. Ou, nós ouvimos na primeira leitura, Deus não força ninguém. Aqueles que odeiam, vejam bem, na primeira leitura se ouviu isso. Aqueles que têm ódio, fecham o coração. Fecham o coração. E Deus não violenta ninguém, respeita. E, portanto, Ele está trancado para Deus, trancado à sua palavra. Mas aquele que ama recebe bênçãos e graças divinas. nós que abrimos o coração para Ele. Enquanto Jesus, com palavras simples, com palavras tocantes, Jesus, Ele revela que Deus, que o Pai, não nos abandonou. que Ele ama profundamente, todos, todos nós. E quer, veja que coisa bela, e quer que vivamos, saboreemos, diz Santo Agostinho, saboreemos a alegria da verdade. Saborear a alegria da verdade, dizia Santo Agostinho. E mais, saborear a presença de um Deus, misericordioso, de um Deus consolador. Assim é o nosso Deus. Portanto, nessa Santa Missa, pedindo a Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, que ela interceda por nós a Mãe de Jesus. Rezávamos, ainda ontem, pelos nossos avós, Santana, São Joaquim, pedimos a intercessão deles, para que também saibamos saborear saborear a presença de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, na nossa vida e que quer, como Jesus tanto quis, abraçar e estreitar cada um junto ao seu coração amoroso. Veja que beleza, assim é a nossa vida crista. Por isso, todos que nos acompanham, tenhamos esta, essa presença de Deus, uma presença benevolente, amorosa e agradecemos a Mãe, Maria Santíssima, e dizemos, Mãe de Fátima, rogai por nós, rogai por nossa família, rogai por todos, Santana e São Joaquim, rogai por nossos Jesus a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nessa capela tão bonita, contemplando Nossa Senhora de Fátima, ela intercedendo por nós. É dedicada a capela à Senhora de Fátima, ela que recolhe em suas mãos nossos pedidos, nossas súplicas, e também todos os pedidos e súplicas que estão aqui. Vejam quantos e quantos nadalcidos. Desde que, quando temos... Do dia 1º de setembro de 2016. Desde 2016, está vendo? todos os pedidos e súplicas, os nomes de todos vocês estão aqui e colocados junto ao altar, junto à nossa querida Mamãe do Céu. Jesus Nola deu como nossa mãe, sua própria mãe. E vamos agora ao ofertório, apresentando a ele nossa vida, nossa família. O convite que eu faço a você que nos acompanha é colocar sobre o altar a sua intenção, seu pedido, aquilo que você tem se preocupado, suas preocupações, suas alegrias, suas vitórias. Coloca sobre o altar. Se você sente vontade de falar com a gente, esse telefone que está aparecendo agora, você pode ligar. Há uma equipe preparada para te atender. Muito alegre eu te pedi o que era meu partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens o coração também no fim meu mundo era irreal. Confiei no teu amor Bonito. Ah, é. Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é o meu lugar Eu gastei teus bens ó Pai e te dou este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci disseram adeus Caiu a solidão em mim Um patrão cruel Um patrão cruel levou-me a refletir meu Pai não trata um servo assim Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é o meu lugar Eu gastei teus bens ó Pai e te dou este pranto em minhas mãos Nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança santificai como o de Abel o nosso sacrifício para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos por Cristo nosso Senhor Amém Para a salvação de todos significa que todos participem das riquezas da vida de Deus isto é salvação veja que beleza compreender bem as orações da Santa Missa vivê-las o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo necessário nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso Unidos Unidos na caridade celebramos a morte do vosso filho proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença nós nos associamos aos seus louvores dizendo a uma só voz santo, 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 santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclama a vossa glória rindo nas alturas bendito que vem em nome do Senhor rindo nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda a santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim do meu sangue do meu sangue Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. A nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. De nós. Um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco. Pedimos pela sua saúde. Esse vosso indigno servo. E colocamos no altar do Senhor. Você que está acompanhando. Cada um que se encontra aqui. E as intenções que estão no seu coração. Coloque-as no altar. Junto a Jesus. E as intenções todas que recebemos e que o Dalsides recebeu. Colocamos no altar. Estão junto a Jesus. Pedimos por todos. Dom Odilo, que é o Bispo desta Diocese. Aqueles que estão angustiados e aflitos. De modo particular. Nossos avós. Vivos. Que caminham conosco. Os que já estão na eternidade. Rezamos. Nosso coração se abre. No amor de Jesus. No amor de Deus. E por isso recebemos bênçãos e bênçãos divinas. Jamais. Jamais. Um coração fechado. E todos os ministros do vosso povo. Senhor Pai. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Que morreram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida. Pedimos de modo particular por Dom Geraldo Lírio Rocha. Arcebispo. Emérito de Mariana. Grande amigo. Foi presidente da CNBB. Rezamos por ele. Rezamos também pelo padre Tony Corrie. Lá da Diocese de Santo Amaro. Hoje à tarde já estarei celebrando a missa de corpo presente dele. Rezamos por ele. Coloquem todos os falecidos. Parentes. Amigos. Sobretudo os nossos avós falecidos. Bisavós. No altar do Senhor. Acolhei-os junto a vós. Na luz da vossa face. Senhor Pai. Os vossos filhos. Enfim nós vos pedimos. Tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria. Mãe de Deus. São José. Santos apóstolos. E todos que neste mundo vos serviram. Afim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo. Vosso Filho. Dê-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo. Com Cristo. E em Cristo. A vós Deus Pai. Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória. Agora e para sempre. Amém. O Filho de Deus. Jesus. Nascido de Maria. Presente entre nós. Unidos a ele. E o amor de Jesus. É um amor sem limites. Portanto também a nossa prece. Sem excluir ninguém. Por todos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo. Dissestes aos vossos apóstolos. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados. Mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo. A paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai. E o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração. E peçamos a paz. São Francisco falava. Serenidade. Interiormente serenos. Em meio a tudo. Alegria. Tristeza. Sucessos. Dificuldades. Sermos serenos. Interiormente. Viver em Deus. Viver em Deus. É a paz. E que se consolide entre nós. No mundo. No Brasil. Na nossa família. A unidade. A paz de Jesus. A paz do Senhor. Esteja sempre. Com todos vocês. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade em nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade em nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Dainos a paz. Amém. 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 Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas izei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Nesse momento você se une a Jesus, você se une a esse altar, a esse alimento da alma e do corpo, o corpo e o sangue de Jesus. E você faz a sua comunhão espiritual. E se você pode, vá dizendo a Jesus das coisas que você tem vivido, das suas batalhas, dos seus medos, das suas alegrias. E se você pode também, diga comigo, eu confio, o Senhor é poderoso e o Senhor visita a minha casa neste momento. E eu acolho Jesus vivo e verdadeiro. Amém. 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 Fale com Deus, Ele vai proteger e guiar você Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos E ainda se vier, e ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sempre digo a oração de São Francisco de Assis Em ação de graças Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo Iluminai o meu Espírito Dissipai as trevas da minha alma Dá-me uma fé integra, uma esperança firme E uma caridade perfeita Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito Para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos E de acordo com a vossa santíssima vontade São Francisco terminava São Francisco terminava a oração Colocando-se no coração misericordioso de Jesus Dizendo, também nós podemos dizer Meu Deus e meu tudo Meu Deus e meu tudo Jesus, tudo para nós Tudo para vocês É o que nós desejamos de coração Sejamos aquela terra boa Que Jesus disse Essa dá frutos E frutos em abundância Santo Agostinho fala de uma árvore Uma árvore frondosa Onde nós encontramos a paz A unidade, a justiça Onde encontramos a fraternidade Onde encontramos esses dons preciosos Da vida de Deus em nós Seja assim Seja assim a nossa vida Oremos Ó Deus Permanecei junto ao povo Que iniciasse nos sacramentos do vosso reino Para que despojando-nos do velho homem Passemos a uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém E nós vamos abençoar Vejo aqui os remédios Sem dúvida nenhuma do Dalsides Todos esses daqui Só pode ser dele Está apontando para mim? A vida apontou para mim Ela me defendeu Está vendo? Que fofa Dona Antônia Isso E eu tomo Mas não todos esses Veja bem Então vamos pedir Que Deus abençoe esses remédios Abençoe os remédios também Dos que estão aí com você Coloque-os diante de você E a água também Essa água Para abençoá-la Pedir a Deus nosso Senhor Bondade misericordiosa Abençoe em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E não há missa Sem algum aviso Não é verdade? Você já viu? Já foi uma missa numa paróquia? Sempre, sempre no final Tem os avisos Será que aqui nós temos avisos? E hoje eu vou fazer diferente Sentem um pouquinho Sentem um pouquinho Porque hoje Nós estamos com um pouquinho Mais de tempo Então a gente não está assim Apressado A gente está com muito tempo Durante a celebração Dom Fernando Me veio várias vezes À mente A imagem Do seu João Monteiro E Por algum motivo Eu estou sendo levado agora A Fazer esse momento Imagina Alguém Que num determinado momento Da vida Poderia escolher Entre Descansar Aposentar Viver As coisas boas Da vida Ilícitas Podia Viajar Para onde quisesse Afinal de contas Tinha trabalhado Muito na vida E Quase 30 anos atrás Esse homem de Deus Diz assim Eu quero Criar A rede de vida E ele se cerca De algumas pessoas Inclusive Pessoas que Têm um coração lindo Estou vendo aqui A Toninha Toninha Fez parte Dessa história inicial O seu irmão Dom Antônio Fez parte Dessa história inicial Dom Fernando Fez parte E tantos Outros Então E nesse ponto Que eu queria chegar Eu acho que hoje A gente poderia ouvir um pouquinho Chamando assim O neto Para participar desse momento Um pouquinho Das coisas Que estão no coração De um filho Que viu o pai 30 anos atrás Iniciar A rede de vida Mas imagina Chegar num terreno vazio Não ver absolutamente nada A não ser mato E falar Aqui nesse lugar Nós vamos construir uma sede Vai ter uma antena gigantesca Essa antena Vai jogar essa imagem Para o Brasil inteiro Em cada cantinho Do nosso Brasil Nós vamos ter A rede de vida De televisão Levando A palavra de Deus Os valores cristãos Programas que fazem bem As famílias Aquilo 30 anos atrás Podia parecer um sonho 30 anos depois A gente vê exatamente Que aquele sonho Foi se concretizando E eu fico imaginando O coração Do neto Monteiro Neto Que é o filho Acompanhando Passo a passo Essa história E hoje Tendo A responsabilidade Visto que o seu papai Está Assim Mais aduentado Mais fragilizado Na saúde E hoje Ele tem essa missão De levar adiante Essa responsabilidade Eu acho Uma Super missão O Brasil Hoje Conhece a rede de vida E a rede de vida Alimenta A vida De muita gente A alma De muita gente Tem uma multidão Que acompanha A rede de vida E pelos testemunhos Que a gente vai ouvindo Se não fosse A rede de vida Ai, Dalcitos E me contam histórias Da rede de vida Salvando vidas Em todas as partes Desse Brasil Por isso que eu acho Que hoje Com um pouquinho Mais de tempo A gente podia ouvir O Monteiro Neto Aquilo que tiver No coração dele Se é coisa boa Coisa boa Se é algum sofrimento Sofrimento Se é alguma lembrança Do passado Passado Eu vou pedir Se o neto Pode chegar aqui A frente O neto Hoje É o que está A frente Da rede de vida E faz um trabalho Assim Muito especial É um trabalho Que é uma verdadeira Missão mesmo Alcide Você me pegou De surpresa Não tinha nada Disso programado Eu vim participar Da missa Como eu tenho Me esforçado Para estar aqui Toda 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 semana É diferente É diferente Poder falar Ainda dentro Da missa É uma oportunidade Eu agradeço Dom Fernando Mas sabe Dossides Eu tenho Muitas histórias Para contar Do meu pai Muitas histórias Para contar Sobre a rede de vida Não é Toninho Mas eu Não vou dar conta Porque eu vou ficar Muito emocionado Enquanto você Estava falando Nossides Me veio Um pensamento Muito forte Na minha vida Que talvez possa ajudar As pessoas Que estão Nos ouvindo agora Eu acho que Uma das maiores Características E virtudes Do meu pai Foi ele sempre Reconhecer O valor E o talento Das pessoas E ele sempre Se fez Acompanhar De pessoas Que tem dons Talentos E que pudessem Fazer o complemento Daquilo Que o ajudaria Na sua ausência De conhecimento De determinados temas E determinados assuntos Meu pai Sempre Se completava Com o outro Talvez isso seja Muito importante Para você Que está me ouvindo Agora Que é Se completar Com o outro Com seu esposo Com a sua esposa Com seus filhos Com seus amigos Se completar No ambiente social Que você vive Isto Faz uma diferença Muito grande Meu pai Sempre foi um Descobridor De talentos E um valorizador De talentos Ele não fez A rede de vida Sozinha Ele foi buscar Pessoas Que pudessem Ajudá-lo Nessa missão Eu estou aqui Diante Do Dom Fernando Antônio Figueiredo Que foi um dos primeiros A apoiar Essa ideia Eu estou ao lado Aqui da Toninha Munciolo Também Que o ajudou O incentivou O acolheu Na sua casa Para a formulação Do Embraque Ela que era Secretária De Dom Luciano Mendes de Almeida Um grande homem Que nos ajudou E também De Dom Antônio Maria Munciolo Mas ao longo Dessa história toda Muitas pessoas Colaboraram Com a rede de vida E muitas pessoas Anônimas Então O meu pai Ele teve A visão Que ele poderia Contar também Com o talento Das pessoas Que nos assistem O que fortaleceu A rede de vida O que fez A rede de vida Existir Foi a audiência E o sim De cada um Dos que Estão em casa Nesse momento Ou estão Ao longo De toda a jornada A rede de vida Nos ajudando Nos prestigiando Com a sua audiência Mostrando Que fazia sentido O sonho De ter uma rede De televisão Para falar Sobre valores Da família O papai Também Deu um grande Exemplo Dá um grande Exemplo De respeito A sociedade Porque Olha que coisa Bonita O papai Sempre falou Que a rede de vida Era o canal Da família E nós temos Famílias Que são católicas A grande maioria Da nossa audiência São de pessoas católicas Mas também Nós temos famílias De outras religiões Dos nossos irmãos Muçulmanos Dos nossos irmãos Judeus Dos nossos Irmãos evangélicos E o testemunho Que a rede de vida Dá Eu acho Que é muito profundo Porque é um testemunho De respeito A todas as pessoas Que louvam E acreditam Em Deus Isso é muito profundo Não é Dom Fernando É muito importante Naquele momento histórico Que a rede de vida Entrou no ar A igreja católica Não tinha uma presença Na televisão Não tinha uma televisão Para expressar A sua cultura religiosa Católica Para valorizar O terço A missa Na televisão A pregação Então a rede de vida Ela veio suprir Uma necessidade Das pessoas Dentro de casa E aí o papai Contou Com o talento E com os dons Com o coração aberto E cada um Das pessoas Que nos assistem Que fizeram a rede de vida Crescer paulatinamente Isso é muito profundo Isso é muito bonito E essas pessoas Muitas vezes também Não são só católicas A grande maioria é católica Mas também nós temos amor Pelaqueles que não o são E por isso Nós agradecemos a Deus A todos que nos acompanham Que nos prestigiam Tem muita coisa Para contar do meu pai Mas muita coisa mesmo Eu termino dizendo o seguinte Você falou Da fragilidade de saúde Do papai hoje Muita gente Me pergunta Como é que está seu pai? Eu falo Sempre que ele está bem Está com saúde Está com entusiasmo É muito bonito O testemunho de vida Que o meu pai dá Hoje Por quê? Porque ele mostra A enfermidade A fragilidade da saúde Ela mostra Que nós todos somos iguais Não tem nenhuma pessoa Que talvez Talvez Tenha feito mais Ou tenha feito menos Que tenha isso Ou tenha aquilo Que não está Nas mãos de Deus E meu pai E meu pai sabe Se entregar a Deus Acompanhando As missas Os textos Tudo na rede de vida Então A rede de vida Hoje Que foi feita Para fazer companhia Para as pessoas Faz companhia A ele Isso é muito bonito Eu termino Dizendo o seguinte Você nunca Ouviu O meu pai Reclamar de nada Otimismo Esperança Na perda Da minha mãe Não reclama Pergunta Para ele Se ele está com dor Não Pergunta Se está tudo bem Tudo ótimo É uma pessoa Que dá a mão Para a vida E serve Como um grande Exemplo Para todos nós Ideia central Da reflexão O papai Sempre reconheceu O dom E o talento E reconhece Das pessoas As que O ajudam A fazer a rede de vida Não só aqui No ambiente de trabalho Mas também No ambiente de casa Ouvindo Nos acompanhando E torcendo Pela rede de vida Obrigado Alcides Eu não esperava O Dom Fernando O Dom Fernando Sempre falando Papai E eu desejo a você Muitas felicidades E que a sua noite Seja muito tranquila Que você possa Acordar muito bem E valorizar o talento Que você tem E de todas as pessoas Que convivem com você Eu vou até pedir Para a minha produção Encontrar Uma foto Do Seu João Ou várias fotos Do Seu João Porque a gente Está falando Tanto dele Nessa missa E talvez Uma geração Mais nova Olha ele aí Ei turminha rápida Que eu tenho Das muitas coisas Do meu tempo De criança Guardo vivo Na lembrança O aconchego Do meu lar No fim da tarde No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso Seu olhar Eu tantas vezes Eu tantas vezes Vi meu pai chegar Cansado Mas aquilo Era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizera Estrepolir E mamãe nos defendia E tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha A viola Alguém trazia Todo mundo então Pedia Pro papai cantar Com a gente Desafinado Meio rouco E voz cansada Ele cantava Mil doadas Seu olhar No sol Doente Passou o tempo E hoje eu vejo A maravilha De se ter Uma família Quando tantos Não a tem E agora Fala De tanta Coisa triste O amor Virou Consórcio Compromisso De ninguém Há tantos Filhos Que bem mais Do que um Palácio Gostariam De um abraço E do carinho Entre seus Pais Se os pais Amassem Tanta coisa Não viria Chame a isso De utopia Eu a isso Chamo paz Pais Todos nós gostaríamos de bater palmas, de abraçar o João Monteiro, filho, na verdade, nesse momento, e através do neto, que é o filho, sem dúvida transmitimos tudo isso a ele, nosso carinho, nosso amor por ele, as nossas preces. E ele dizia ao neto, que ele se entrega, eu diria assim, é sinal de fé, uma fé profunda, é isso que caracteriza fundamentalmente o João Monteiro, filho. Por isso as bênçãos de Deus, e bênção você sabe, é a presença de Deus na nossa vida, na vida do João Monteiro, filho, do João Monteiro, neto, de cada um que aqui está, de todos que nos acompanham, o Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós, o Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Paz e bem, paz e bem para você, para todos. E aquele abraço no João Monteiro, filho, através do neto, que é o filho. Amém. Encerra aqui a nossa missa, mas o nosso programa continua, eu queria que você acompanhasse agora esse testemunho, é um testemunho muito lindo. Vai lá. Conheci a Rede Vida pela minha mãe, a minha mãe que sempre apresentou para a gente a Rede Vida. Quando foi em 2018, ela teve um câncer no intestino e ela ficou muito mal, aí a gente trouxe ela para cá. Aí um dia eu assistindo a televisão, eu de noite, né, porque ela não dormia com dor, aí eu estava perto dela, eu falava, vou colocar na Rede Vida, vou colocar na Rede Vida, mãe, vamos colocar. Na hora que eu coloquei na Rede Vida, era o Down Seeds, era o Down Seeds que estava e aí ele falava assim, nossa, você que está triste por alguma situação, saiba que pode contar comigo, pode sempre contar comigo. Aí eu falei para a minha mãe, está vendo, mãe, o Down Seeds falando que a gente pode contar com ele e acreditar em Deus. Eu creio que a senhora vai ficar bem. É, eu também creio, Rita, que eu vou ficar bem, ela falando para mim. E a gente começou a assistir. Aí foi passando o tempo, foi em junho que eu comecei a assistir. Aí passou junho, julho, ela fez a cirurgia, tirou todo o câncer que era no intestino, mas ainda ficou alguma coisa. Em seguida, ela foi ficando doente, aí o médico falou para a gente, faz tudo o que vocês têm que fazer com ela. Porque ela não vai resistir. Mas eu pedi a Deus assim, se ele não pudesse curar ela, que ele levasse ela, porque eu não aguentava mais ver ela, senti tanta dor. Eu vi uma luz muito forte, eu pensei, a minha mãe. Aí o meu irmão me ligou e falou, a mãe está no hospital. Aí a gente vindo embora no ônibus, a minha cunhada me liga e fala, você já está sabendo? E eu falei, do que? Sua mãe acabou de falecer. Cada vez que eu me sentia que eu estava triste, eu estava assistindo um programa. Para mim, não me abater. Sempre que eu estava assim, eu estava triste. Lembrando da minha mãe, eu falei, vou assistir. Vou assistir. Eu fiquei muito tempo assim, gente, nas madrugadas mesmo, quando minha mãe faleceu, eu não dormia. Então, esse programa mesmo do Austin foi um que me sustentou. De todas as noites, eu estava assistindo. E ele falou, eu chorava junto, eu dava risada com ele. E parecia que ele estava falando comigo. Então, foi assim. Com a Rede Vida, foi mais ainda. Foi mais ainda que eu comecei a ver mais ainda. Comecei a colocar tudo, mas Jesus, eu sei que foi porque o Senhor quis. Não é a vontade da gente, de Deus. Então, eu agradeço mesmo a Rede Vida por tudo. Por tudo, e até por ter começado pela minha mãe, né? Eu lembro dela com muito carinho. Ela me ensinou muita coisa, sabe? Muita coisa. Minha mulher que eu sou hoje, eu dedico toda a minha mãe. Porque o que eu sou hoje é por conta dela, de ser uma pessoa honesta, de querer as coisas, de poder ajudar alguém. Quando a gente pode, a gente ajuda. Quando não pode, a gente corre atrás. Ela sempre me ensinou isso. Se pode fazer, eita, faz. Se não pode, vai atrás. Ela sempre ensinou. Ela foi uma pessoa sempre de querer cuidar de todo mundo. E ela cuidou de todos, viu? Mas é, é a vida, né? E Deus vai dando força pra gente ir lutando. E quanto à vida, à esperança, à fé, né? Tem que ser, tem que ser. Não pode perder a fé. Não pode. Se você tá vivo, você tem que lutar. A gente tá aqui pra lutar. Mas a fé é tudo. Nossa, eu sou muito suspeita pra falar de Nossa Senhora, de Jesus. O tempo todo, eu tô sempre com Jesus. Porque Jesus é tudo na minha vida. Sem Ele, eu não sou nada. E não desiste, não. Que Deus existe. E qualquer situação, pode ser a situação que for, pode ser uma doença, pode ser qualquer problema que for, coloca nas mãos de Deus. Porque Deus é tudo. Deus é tudo. Deus não te dá um fardo que você não pode carregar. De jeito nenhum. Mas foi a Rede Vida. Sempre foi. Sempre foi a Rede Vida. Graças a Deus que tem a Rede Vida, né? Glória a Deus. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Chega a hipnotizar a gente. Que delícia. Ai, eu queria tanto esse abraço. Esse é um momento muito especial. Eu tenho dois anjos aqui, ó. Um de cada lado. Eu quero agradecer a Deus por todas aquelas pessoas que nos acompanham nas madrugadas, sabe? E agradecer a Deus esse privilégio que a gente tá tendo de, nesta casa de Nossa Senhora, a gente poder falar o coração da mãe, né? Quantas são as lutas que a gente tem enfrentado? Você em casa, quantas lutas também, né? Quantas lutas, Dona Maria? Quantas lutas, a Dona Antônia? Quantas lutas? E eu fico pensando aqui, né? O que será que tá nesse coraçãozinho agora, né? O que será que tá nesse coraçãozinho? Só amor, gratidão. Amém. E conhecê. Amém. Vocês ficaram felizes de vir hoje aqui? Muito, 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 muito mesmo. Gratificante. Tô tremendo. Até agora eu não acredito. Só à noite quando eu venho. Eu também. Até agora eu não acredito. Ah, meu Deus, que coisa boa. Mas à noite eu quero ver. Sabe o que eu quero também? Que vocês se aproximem agora do altar pra gente fazer a nossa oração da noite. E ao fazer a oração da noite, a gente vai agradecer a Deus pelas nossas famílias, agradecer a Deus pelas nossas vitórias, as coisas que têm acontecido de bom na vida de cada um de nós. E a gente vai rezar com uma multidão que tá rezando com a gente. Amém. Vamos nos aproximar? Vamos. Diante da imagem de Nossa Senhora e diante de Jesus na Eucaristia? Pode vir aqui. Isso. Deixa eu ficar aqui no centro, no meio. Isso. E a gente... E eu pego a minha espécie. Vai. Com muito carinho, a gente vai fazer essa oração da noite. Então vamos nos preparar pra essa oração da noite, pedindo pra que a luz do Espírito Santo esteja também conosco. Que a paz venha aos nossos corações. Amém. Eu vou fazer uma oração e a gente vai agradecer a Nossa Senhora e vai se consagrar a Nossa Senhora. Senhora minha e minha mãe e minha mãe eu me ofereço eu me ofereço todo a vós todo a vós e em prova em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração a minha família as minhas dificuldades as minhas alegrias as minhas vitórias e como assim sou vosso, boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me como propriedade vossa. Amém. E agora a gente reza junto uma Ave Maria e essa Ave Maria a gente traz todos aqueles que estão nos acompanhando e necessitados de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E agora nós vamos fazer um gesto, a gente vai, sabe quando mãe abençoa um filho e quando um filho abençoa mãe? Então nós vamos fazer assim, nós vamos traçar primeiramente o sinal da cruz assim, sobre a nossa testa e agora eu vou traçar o sinal da cruz aqui e eu te peço que me abençoe dessa forma também. Amém. Que fiquem todos na paz. Obrigado por tudo, gente. Deus abençoe a todos. Amém. Minha Nossa Senhora Me dá um colo Tem dias que eu não tenho quase força E a vida pesa tanto em sufoque Preciso do meu amor Quero a tua companhia Fé, mas fé Daquela fé que alivia Preciso de colo Me dá um colo Minha Nossa Senhora Faz tempo que a gente não...